É, agora eu vou tocar a minha composição, ela, na verdade eu fiz ela em homenagem a minha tia bisavó, que ela é uma pessoa muito importante na minha vida e eu espero ter conseguido passar toda a essência dela, né, com a música, meu Deus do céu, eu não tinha... É isso. O nome é Galeguinha da Farmácia, que vem de uma das histórias que ela vive contando. Sim. Amém. Amém. Amém.